Nós vamos agora de informações do setor policial, porque nós vamos falando agora, gente, a respeito de um adolescente que estava aterrorizando os moradores de Água Clara. Água Clara que fica aqui, indo pra capital, pra Campo Grande, né? Cerca de 90 quilômetros aqui de Três Lagoas. E o Albert Silva tem as informações pra gente, porque nós temos falado bastante a respeito dessa questão das escolas, da questão da segurança. Albert Silva, a Polícia Civil não está de brincadeira, não, e tem dado resposta rápida pra esses adolescentes, pra essas fake news. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra todos. Oi, Albert. Agora sim, estamos ao vivo. Albert, fala pra gente sobre essa ocorrência. Então, ontem, Água Clara. Bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a Polícia Civil não está de brincadeira, viu? Esse fato aconteceu na cidade de Água Clara, né? E deu cumprimento, Ana, a um cumprimento e também a um mandado de apreensão a um adolescente suspeito de aterrorizar, aí, alunos e professores na cidade de Água Clara. Esse adolescente, o que ele fez, Ana? Ele fez um perfil falso, ele começou, aí, a causar pânico, né, em todo o município, aí, de Água Clara. E aí, a equipe de inteligência da Polícia Civil, a Draco, identificou imediatamente o autor e, em menos de 24 horas, esse adolescente já estava preso, Ana. Os pedidos foram, é, definidos, aí, pelo Poder Judiciário, sendo cumprido ontem, por volta das 2 horas e 30 minutos. E aí, tem os itens que foram apreendidos na residência desse adolescente, que consta, aí, um relógio, um cordão dourado, que aparecem no print, aí, dessa postagem, né? E, além de uma máscara, e essa máscara, aí, que é utilizada para a prática de crimes. Então, a polícia foi rápida, a inteligência, né, também conseguiu identificar com muita rapidez, aí, quem que era esse adolescente que estava aterrorizando, aí, a cidade de Água Clara. E, ontem, o delegado de Polícia Civil de Água Clara, ele falou sobre o caso, né, deu mais detalhes, aí, sobre essa, a apreensão desse adolescente ontem, Ana Cristina. Na data de hoje, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara, com o apoio da DACA, deu cumprimento a um mandado de internação colisóide de um adolescente que postou em sua rede social uma mensagem dizendo que iria haver, no dia 20 de abril, um ataque, um massacre, uma escola determinada aqui de Água Clara. Com base nessas informações, o município iniciou as investigações em um curto espaço de tempo, menos de 24 horas, logrou esse de identificar o autor do perfil dessa rede social. Com base nessas informações, foi representado ao Poder Judiciário pela internação provisória do adolescente e busca a apreensão na residência. Ao dar cumprimento no mandado de internação e de busca e apreensão, foi localizado o celular que o adolescente utilizou para fazer as postagens, além de objetos que ele também teria fotografado que aparecem nas postagens. Além de tudo, também foi encontrada uma máscara, comumente utilizada por criminosos para cometer crimes. A Polícia Civil deixa claro que não existe anonimato na internet. E qualquer pessoa que decida praticar crimes ou gerar pânico através da internet será identificada e punida rapidamente. Pois é, né, Ana? Não existe um anonimato na internet. A polícia tem um setor de inteligência muito eficiente, consegue identificar esses autores através de IP, através de localização. Portanto, esses adolescentes que estão mal intencionados, eles estão se dando muito mal. Inclusive, ontem, a gente até comentou aqui no nosso jornal sobre o caso de Santa Fé do Sul. Né, adolescentes, quatro adolescentes em Santa Fé do Sul também aterrorizaram a pequena cidade no interior do estado de São Paulo. Foram identificados e presos e ontem já foram para a Fundação Casa. Vão ficar na Fundação Casa, porque assusta, né, todo o município. Deixa pais apreensivos, né, mobiliza aí toda uma sociedade. Portanto, a polícia, né, todo mundo está atento aí a esses detalhes, a esses casos que vêm acontecendo. E se esses adolescentes estão com essas intenções aí, eles vão se dar mal e muito mal, né? Não está tendo colher de chá, não, né? Estão sendo presos e identificados, né, e vão ficar à disposição da justiça, Ana Cristina.